Meus amigos, hoje mano, é o grande dia dessa nova belezinha aqui que eu adquiri, velho. É o seguinte, rapaziada, sejam muito bem-vindos, mano, a mais um vídeo. Mano, eu sou o Loda Hornet e, velho, hoje eu vou mostrar pros meus amigos a nova boia da casa, mano. É isso mesmo, essa boia é gigante. Rapaziada, antes de começar o videozão pra vocês, eu quero apresentar o site da Blaze, mano. Que é um site de aposta com dinheiro real. Então você aí de casa tem que ser maior de 8 anos pra poder jogar aqui no site da Blaze, demorou? Mano, o jogo da Blaze se consiste em quê? Em dois modos. Aqui tem o modo Crash, rapaziada, que é onde esse gráfico tá subindo, bem bonitinho que vocês estão vendo aqui. Tá vendo, ó? E você tem que tirar o seu dinheiro antes do jogo crashar. Isso é bem fácil, você coloca, vai lá, coloca uma quantia de 100 reais e aperta pra começar o jogo. Ó, crashou ali, o coronado ele nunca jogou, tá ligado? Então, o jeito que eu tô explicando pra vocês, ele vai ter que entender também. Ó, começou o jogo ali coronado e tá subindo, mano. Tá subindo, tá subindo e você quer pegar o seu dinheiro. Então você retira e você acaba de levar pra casa 137 reais. Fábio! Rapidão, assim? Aham, eu ganhei 37 reais e eu recuperei o meu 100, entendeu? Porque é o valor vezes essa quantia que tá subindo, entendeu? Ah, entendi. Mano, esse é o modo mais top de jogar, eu gosto muito. E bom, rapaziada, tem o modo Double também. Eu vou explicar como funciona o modo Double. É uma roleta de três cores. Tem aqui a cor vermelha, tem a cor branca e tem a cor cinza. A cor vermelha é vezes dois. Se cair agora na cor vermelha, você coloca a quantia aqui, o valor. Supondo que você coloca 100 reais, você ganharia 200. Isso. Você coloca no branco. Aí você ganharia vezes 14. E se você jogar no cinza, você ganharia vezes dois também. Então, é uma roleta. Aqui embaixo tem todo o gráfico. Tá saindo vermelho, vermelho. Saiu cinza, saiu um branco. E saiu cinza, vermelho. Cinza, vermelho e vermelho. Ou seja, eu acho que o próximo que vai cair aqui seria vermelho, tá ligado? Porque tá caindo bastante vermelho. Eu também ganhei no vermelho. Tá vendo? Tipo, tem um gráfico pra você relacionar tudo. Então, mano, chega essa explicação e partiu pro jogo pra você ver como que funciona. Ah, e lembrando, pra você, né, começar o jogo com dinheiro real, você vem aqui em depósito. A transferência mais rápida que cai na hora e você sai jogando é aqui no Pix, rapaziada. Mas também tem boleto rápido, tem Visa, Master, tá ligado? Tem todo tipo e forma de pagamento. Você já faz aqui o seu depósito aqui no site da Blaze. E, rapaziada, lembrando vocês, mano, que no primeiro link na descrição do vídeo já tem o cupom de boas-vindas pra vocês. Léo, o que é esse cupom de boas-vindas? Você clicando nesse primeiro link na descrição. Coronado, supondo, você vai colocar mil reais no site da Blaze. Certo. Milão, você depositou lá milão. Você vai ganhar o dobro. Mentira. O dobro. Você acaba ganhando dois mil, ou seja, o dobro. Se você vai lá e coloca cem reais. Ganha duzentos. Você ganha duzentos. Você vai lá e coloca trezentos. Você ganha seiscentos. E você ainda acaba ganhando seis rodadas gratuitas pra você ficar treinando no site da Blaze, tá ligado? Então, eles te dão todo o suporte, ainda te dão um bônus. Aí você consegue começar a apostar ainda com mais confiança porque, mano, você já tá com bônus, tá ligado? Você já tá treinado, já tá com bônus. Mano, vamos jogar. E começa a apostar, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma aposta aqui no Crash, tá ligado? Tá pega, tá no trinta, mano. O cara que pegou esse rosto aqui, esse cara ganhou muita grana, tá ligado? Bom, rapaziada, vamos aqui colocar cem reais pra começar o nosso jogo de hoje. Tá subindo, tá subindo. Eu não vou tirar, mano. Eu não vou tirar. Vou deixar subir mais. Um ponto cinco, um ponto cinco. Um ponto seis, olha. Tirei, tirei. Acabei de levar pra... Olha aí, quase crashou. Ui, nossa, por um segundo, né, mano? Por um segundo, né, mano? Ó, eu ganhei sessenta e oito reais. Vamos de novo apostando cem reais. Mas como? Sessenta reais em três segundos, assim? Aham. Só que você tem que saber na hora de tirar, tá ligado? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu vou arrancar com dois. Com dois, com dois, com dois, com dois, com dois, com dois. Ai, foi! Eu acabo de levar pra casa. Olha aí. Fica cachorro pertinho, mano. Pertinho, mano. Tá vendo? Mano, eu tô indo super bem. Mano, vamos postar aqui então agora, rapaziada. E vamos deixar subir, mano. E quanto mais dinheiro você coloca, ó, se eu tirar num ponto cinco, olha o tanto que eu vou ganhar, ó. Duzentos e oitenta reais. Rapi, mano, é muita grana, rapi. É muita grana. Carai. Ó, e crashou num ponto seis, tá vendo? Agora eu vou colocar mil. Aí já começou o jogo, tem vários jogos, tá ligado, rapaziada? Então vamos esperar o próximo. Bom, rapaziada, acabei de colocar mil reais. Aquela partida já acabou. começou, comecei o novo jogo e vai subir, mano. E é milão, tá ligado? Milão, velho. Milão. Milão. E já tá em um ponto quatro, um ponto cinco, um ponto seis. Vai, tira, tira, tira. Não, até dois, até dois, até dois, até dois. Vai, vai, foi, foi. Nossa. Aqui é a pasta de nível, já tem nível. Mano, oi, tá subindo mais, mano. Nossa, se você tiver deixado, você já tá rico, velho. Mas olha quanto que eu ganhei. Milão, ganhou dobro. Ganhou dobro, tá ligado? A pessoa ganha milão assim em dez segundos. Rapidão. Carai. Agora eu vou pro modo double, rapaziada. Ó, rapaziada, esse aqui é o modo double, que é o modo da roleta. E aqui, vamos ver o gráfico, ó. Tá indo vermelho, cinza, vermelho e cinza. Vamos colocar aqui do Z então, só pra testar a febre do vermelho. E vamos rolar a roleta, vai. Tem que ter sorte, mano. É, esse aqui é sorte. Só que tem uma estratégia nesse aqui também, eu vou te mostrar. Ô, vermelho, vermelho, vermelho. Ai, e caiu no cinza. Esse aqui é muita sorte, mano. Não tem nem prazer. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos apostar no vermelho e vamos colocar do Z então também no branco. Porque se cair no vermelho, eu empato, que é o Z então. Você ganha o dobro. Eu ganho o dobro, então eu gastei 400 nessa rodada. Só que se cair no branco... Ai, vem, 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 ó. Eu ganho tudo no máximo, né, o dobro. É, entendeu? Eu recuperei o dinheiro. Mas a minha meta mesmo é cair no branco, porque eu ganhei um ponto... 14, né? Eu ganhei 14. Para o Norte. Bom, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Agora, mano, eu vou apostar mil reais no... No vermelho. No cinza, no cinza, no cinza. No cinza? Mano, mil reais no cinza. Nossa, é muita grana, velho. Você vai ver. Você é sorte, mano. É. Mano, mas se eu acertar, mano, eu vou ganhar dois mil. Ai, ai. Vai! Estou logo no Norte, moleque. Dois mil, você viu lá em cima, rapaziada? Mano, eu gosto muito desse modo, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apostar, vai de novo no cinza. Milão de novo? E eu vou apostar quentão... Quentão no branco. Se cair branco, não estourou no Norte, porque vai ser vezes 14. E se cair no cinza, eu vou ter ganhado quentão, porque eu gastei mil e quentão na rodada, entendeu? Então vai, cinza ou branco? Cinza. Cinza! Ganhando quentão ainda. Vou continuar com essa estratégia. Então bora, mano. Bora, bora, bora. Nossa, mano. Que bagulho louco. Mano, de novo. Quentão no branco e mil no cinza. Mano, agora vai, mano. Tomara que caia no branco. Vai, 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 vai. Vai se cair no branco, mano. Eu juro que eu dou um pulo de alegria. Cestou se cair no branco, filho. Vai, 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 vai. Cinza, 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 pelo menos cinza. Ei, cinza. Mais quentão, mais quentão. Não, mais mil, né? Não, porque eu tô gastando quinhentos no cinza, entendeu? Entendi, verdade, verdade. O louco, mas quentão tá ótimo. Mano, de novo, mil no cinza e quentão no branco. Aí eu gasto mil quentos, entendeu? Aí quando cai no cinza eu ganho dois. É, dois. Entendeu? Eu ganho quentão no total. Mano, tem que ser, ó, tem que ser cabeça. Vocês tem que entender como funciona, tá ligado? Então, mano, tomara que caia no branco. Eu quero branco. Branco, vai, branco, vai, vai. Nossa! Ai, no cinza, mano. Do lado, mano. Do lado, velho. E eu ganhei quentão de novo. E agora eu acho que eu vou mudar pro vermelho, mano. Eu também ia mudar, velho. Eu vou mudar pro vermelho. Nessa rodada eu achei que ia cair em vermelho, você é meu cara. Então vai, ó. Quem tá no branco e mil no vermelho. Ai. Vai. Mano. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mano, vai cair no branco, mano. Vai cair no branco. Essa roleta vai cair no branco. Vai, 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 vai. Vai vermelho, vai vermelho, vai vermelho. Vai vermelho, mano. Eu tô acertando, mano. Eu tô acertando, mano. Mano, como é assim? Mano, eu vou ir até cair no branco. Cês vão ver, cês vão ver. Vai. Ó, milão de novo no vermelho e quentão no branco. Vai. Mano, olha o gráfico. Faz tempo que não cai branco. Vai cair. Vai cair agora, mano. Será? Vai. Se cair aí cê tem sorte mesmo. Não, cê vai ver. Vixi, nossa. Mano, bora, 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 bora. Cê tá maluco, mano. Vai, 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 branco, vai, branco, vai, branco, vai, branco. Vai, 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 vai. Nossa, você veio do lado, mano. Mano, do lado e caiu. Ai, e dessa vez eu perdi. Nossa. Mas foi do lado. Foi do lado, cê viu, né? Caralho. Puxei essa setinha um pouquinho pro lado. Nossa, mano. Vai de novo. Eu vou colocar quem tá no branco. E dessa vez eu vou colocar no cinza. Milão. Ah, eu deixava no vermelho, hein. Não, vai ser cinza. Então vai. Vai ser cinza ou vai ser branco, mano? E se eu pegar no branco, rapaziada, eu vou ganhar tanta grana, mano. Vai, 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 vai. Vai, vai, cinza, vai cinza. Perou, perou. Boa, 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 boa. Ah, olha que louco. É, legal, né, mano? Vai, vou ir mais uma. Vou colocar mil no cinza e quem tá no branco. Já ganhou no branco uma vez? Já, mano. Pode ver isso? E é mó legal quando você ganhou no branco, porque daí cê... Cê estoura, mano. Vai, vai, bora. Bora, 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 bora. Vem do céu. Se cair branco agora, eu juro que eu dou um beijo nessa tela, nessa... Tudo aqui. Vai, vai, baaaii. Vai cinza. Cinza, bom ganho. Caiu no cinza. Todo mundo me acha que então é quem então, mano. É, mano, tá subindo, ó. Aí começou o jogo, mano. Eu acho que eu tava com 15. E agora eu tô com 18 mil, rapaziada. E aí, ó. E é rapidinho, tá ligado? Eu vou colocar aqui, mas... De novo no cinza. Mil. E bora, véi. Se a gente... Cê tem que entender que se cair no branco... Vamos, estoura. Vai, 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 vai. 14 vezes a mais. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. Ah, cinza, cinza, cinza. Ah, ótimo, ótimo. Boa, boa. Mano, eu acho que vai cair vermelho. Aham. Então vai. Já caiu muito cinza, mano. Tá vendo, como eu tenho sorte. Mano do céu. Mano, tem que cair branco. Vamos ver se tem sorte, vai. Se você fizer eu escolher o lugar errado, coronavílio. Ah, não vai cair cinza, vai cair vermelho, viado. Vai cair branco, 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 vai... Obrigado, hein, Coronado Eu tava tão bem no cinza Ué, caiu branco, parece? Não, não, é quando recomeça o jogo Ah, tá, nossa, eu tinha caído no branco, velho Bom, rapaziada, agora eu vou fazer uma loucura, tá ligado? Mano, se liga Eu vou apostar 3 mil 3 mil no cinza 3 mil no cinza Duvido E eu vou apostar aqui, então, no branco Mano, se cair no cinza Eu vou ganhar 6 E se cair no branco, eu vou ganhar a vez 14 Velho, vai ser a última jogada do dia E, velho, seja que Deus quiser Porque eu duplifico o meu dinheiro Se cair no cinza Então vai Ué, mano Bom, rapaziada, mano, vocês curtiram o jogo da Blaze Eu finalizei o jogo agora, como vocês podem ver Com 20 mil, eu comecei, mano Com 15, tá ligado? E entre erros e acertos, velho Você viu que tem como, sim, você apostar E ganhar dinheiro É só você olhar o gráfico E, mano, ser bem consciente nas suas apostas Então, rapaziada, no primeiro link na descrição do vídeo Já clica aqui, mano Já entra no site da Blaze Como eu falei, já tem o bônus pra vocês Então, mano, vai lá Clica E, mano, começa a ganhar dinheiro no site da Blaze, mano Fechou? O Renato tem uma boia de uma pessoa só E eu queria, mano, uma boia pra todo mundo brincar, tá ligado? Então, eu acabei de comprar uma boia de 3 pessoas gordinhas Ou 4 magrinhas, tá ligado? De 3 a 4 pessoas Mentira! Ah! Mano, essa boia é grande, mano É gigante, velho Ela é de 3 a 4 pessoas Ela é tipo uma bacia, né, pelo jeito, né? É, ela é bem grandona, rapaziada Olha aqui, mano Eu vou mostrar pra você, ó É pra 4 pessoas E ela é desse jeito aqui, Renan, ó E agora que eu comprei, mano Eu quero abrir ela Eu quero usar Eu quero usar Eu quero colocar na piscina Dar uns pulos, tá ligado? E depois, é claro Puxar meus amigos No dia, esse fica a minha nova boia Mano, o bagulho vai ser o seguinte Eu vou montar ela agora E vou mostrar pra rapaziada Mano, é nervosa essa boia aqui Vou encher então Hã? Pô, eu vou pra encher Ela vai decidir aqui um pouco É, mesmo, é, mesmo Segura aí, nego Mano, eu vou abrir agora Nossa, velho do céu, mano É tanto gostoso quando você compra uma coisa nova pra brincar Hein? Oi? Por que vocês não lavessem a boia aqui Aonde é som? É, mesmo, é, mesmo É, mesmo Você tem razão Mano, tá me dando uma agonia É, mesmo Eu quero ver a boia Mas não quero lá no sol É, mesmo, é, mesmo É, mesmo Ó, se liga A boia, rapaziada Que boia gigante, mano Boquinha no seu assalto Boia é gigante, né? Quando eu falei Não é gigante essa boia? É gigante Imagina a barriga do Bruno Depois de comer uma Martins Big É, mesmo, é, mesmo Mano O tanto que eu falei pros meus amigos Que eu comprei uma boia, mano Grande E todo mundo queria ver, mano Todo mundo queria ver essa boia E ela chegou agora Vai quebrar alguém aqui É, já quer, mano Pronto Rapaziada Essa aqui, mano É a boia Não, isso aqui é um papel, né? Oxi Isso aqui é a boia Mano Olha só O tamanho Dessa boia, rapaziada Você tá maluco? Você vai encher isso aí na boca? A boca Ah tá Tem que ter um simpulmão Mano Olha o tamanho da boia, velho Ela é gigante, mano Agora tem que encher ela Vamos encher? Agora Na boca Na boca Na boca Rapaziada Mano Tá quase enchida já a boia É cheia É cheia então Ela tá quase cheia Mano Olha o tamanho Dessa boia Boquinha do céu Gigante, mano É muito grande Essa boia É a maior boia do mundo, mano E ela já vem toda Com os negocinhos Pra amarrar a corda Vem com um monte de lugar Pra segurar Tá ligado? E aí, Boca Você acha que deu certo ou não? Eu quero puxar Um pouquinho Ela pra lá Um pouquinho? Ah, vamos Vamos trazer ela pra cá, então? Não, não Mas peraí, peraí Pra gente Tá Mano, vamos calibrar certinho A boia Mano, é uns 45 libras Você tem que colocar aí, ó, Boquinha Pra mais, pra mais Pra mais, né? É de pneu de caminhão Mano, olha o tamanho dessa boia Gigante, né, mano? Malouco 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 É cheia de água ali Dá pra ser a boca, ó Mano, é uma piscina isso aqui Infantinho, mano Mas esse bagulho, cara Mano, bagulho é muito grande, mano Essa boia aqui, véi É nervosa Mano, olha esse bagulho Céu Du aqui, véi Mas Céu Du tem que patrocinar nós Diz que sim Patrocina nós Nos colete, nas boias, né, Boquinha? É, né, né É, né, né Tá tentando de encher Você tá maluco, mano Nervoso Rapaziada Mano, a boia gigante Está preparada Pra ir pra água Mano, olha a diferença Entre a minha boia gigante Que cabe quatro pessoas E a boia de uma pessoa só, véi É muita diferença Aqui, mano Aqui uma pessoa senta E tipo assim Vai sozinha Aqui, velho Dá pra ir o bom de todo Diferente, né, mano Nossa, véi Na moral, rapaziada Que bagulho louco, véi Agora vamos jogar na água Segura aí, cara Agora eu já vou pular Agora, né, véi E lá vai E lá vai ele E vai jogar Ai, misericórdia, Nossa Senhora Errou Olha, você tá maluco, mano O tamanhozão do sabor é Mano, gigante, mano Parece uma piscina Imagina ele sozinho aqui, mano Você não cai nunca Uma piscina dentro da piscina Nossa, viado Vou fazer o seguinte Vou chamar todos os meus amigos Pra entrar aqui Vamos ver como as pessoas sabem Dentro desse sabor é aqui, mano Maninha, né Entra aí, entra aí Mas dá pra ler Mano, ele se liga colocar gelo aí dentro E vê quem dura mais, véi É mesmo, é mesmo É mesmo, é mesmo É mesmo, segura aqui no bolo aí Vai Eu vou pro meu lugar Ai, meu Deus do céu Nossa, caiu que nem com a boca É o passinho do cocô Tô comendo o ticolé Mano, vou chamar meus amigos Perdi minha mente Você tá metade chamão Minha maioria das pessoas Capitando minha malamboy E vou mostrar pra todo mundo Ela enchida, mano Vem cá Ó, todo mundo já tá aqui Se preparando pra descer pro rio Passando protetor solar pra caralho É muito bom É bom demais Olha aí Misericórdia Rapaziada, quero falar pra vocês Que vai ter uma nova questão aqui na casa, hein Vem, vem, todo mundo Todo mundo, mano Mano, se liga na minha nova boia gigante Na moral, tia Você já viu, Breno? É mais gigante Mano, todo mundo Mano Não, a minha é própria A minha não é gigante de bichinho A minha é gigante A minha é de puxar Ah, mano É pra mais de quatro pessoas Eu acho que cabe quatro pessoas aqui Não cabe não? Cabe não, tia Ô, louco Não, não tem como Mas aí se for bastante gente É legal de puxar Mano, cabe quatro pessoas, tia Parece uma banheira É mesmo, biado Na moral Se eu pular aqui agora, por exemplo Eu não vou me molhar Não Eu pulei, não me molhei Nossa, é desafio E não vai torcer na louca É grande, né mano É grande, né mano Mano, dá uma adrenalina, hein Mas tem que ser de um pra puxar Eu acho que de dois dá pra ir bem de boa, mano Mas eu acho que tipo Pra ficar hardcore Eu acho que vai mais de quatro Pra abrir e puxa Porque Eu acho que não, mano Porque é bem reforçado Aqui, ó Ó, é bem reforçado Se liga Fala, fala que quatro pessoas Fala, na caixa fala Quer ver, ó Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pra quatro pessoas Aqui, ó Quatro crianças Quatro crianças Ah, quatro crianças Ô, idiota Morou a casa Um mal Idiotão Aqui, ó É Vezes quatro Mas eu não sou desse tamanzinho É, é verdade Nossa, que legal, viado É três, né É, ele fala pra três a quatro Mas cabe quatro Aqui tá falando que é duas homens e uma mulher É mesmo, é mesmo Ó Ah, eu acho que cai bastante gente, mano A gente vai ter que testar isso lá no lago Vai ser legal, né, mano É, mano Colocar um monte de gente Colocar todo mundo da casa Vamos ver quem não cai Nossa Esse bagulho vai ser nervoso, rapaziada Essa aqui é minha nova boia, mano Tô louco Louco pra descer lá pro rio Lá pro lago Nervosa demais E aí, mano Quem curtiu? Já vamos fazer o teste Mano, já vamos fazer o teste agora Ó, o Thiago pulou Tá queimando? Também ficou quente? Vai, vai, Breno Vai, Breno Nossa Vai, vai, Tioz Vai, Tioz Não Ô louco Mais um Mano, cabe mais gente, velho Vai, fica bem Fica bem de boinha Vai, vai Vai, vai Nossa, viado Não, Renato Cuidado Vai pra dentro, vai pra dentro Vai pra dentro, vai pra dentro Não Ah, viado Vai pra dentro, mano Era só cair pra dentro Ah, até cair Até dá Mas tem que pular Mano Tem que dar, ó Tem aqui nesse cantinho Tem que dar Caralho, tá muito fino Eu acho que agora não tá mais Vai, vai, vai Vai, entra cada um no seu espaço Vamos ver Tem que sentar aqui, ó Não Vai do outro lado, nego Sobe por aqui, ó Mano Eu acho que aí dá, hein, mano Segura no macho Segura cada um no macho Vai Nossa, viado Deu certo, mano E cabe mais eu ainda, viado Não dá pra puxar, não Eu acho que dá Eu acho que dá, hein, Renato Oê, você não quer gravar esse desafio impossível? Com quatro pessoas? A melhor equipe de quatro Mano, na moral, véi Ô, Bruno Vê se você cabe aí também Eu quero ver se cabe aí Mano Caralho, caralho Nossa, o Bruno tá nadando lá pra... Ó, o Bruno morreu Mano, deixa eu tentar subir, véi Na moral, mano Deixa eu entrar aqui Quem gostou desse vídeo, rapaziada Já o resto tá certo Calma, pega Mano Quem gostou, mano Da minha boia nova Deixe muito like Curtiu, né? Curtiu, mano? Mano Deixe muito like Se inscreva no canal Que vai ter muito desafio impossível com ela Pô, sabe o que o que eu vou fazer com ela? Encher de gelo E ver quem fica mais tempo aqui dentro, mano Meu irmãos, né? Mano, eu vou fazendo isso, então Se você gostou Deixe ideia de desafio aí, demorou? Valeu, falou Fui 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 Fui